Oi, eu sou a Débora Aguiar, eu estou aqui no meu ambiente da Casa Cor, depois de cinco anos ausente, eu tive a honra de poder escolher um espaço muito lindo, todo voltado para esse jardim aqui, e eu acredito muito nos projetos com essa transparência toda, voltada para o exterior, o in e o out, o tempo todo se fundindo e se confundindo também, para favorecer a integração e a convivência das pessoas que habitam os espaços. Como esse jardim é o ponto de tudo, é o coração dessa casa, com essa natureza e essa vegetação que eu quis complementar da melhor forma possível, se tornou viável também a execução de uma piscina, uma piscina bem grandiosa, porque nos meus projetos eu detesto piscina pequena, eu gosto de fazer piscinas grandes, porque eu acho que a água também é um bem-estar muito grande na vida de todos, e a água iluminada à noite é maravilhosa, então eu acho que a piscina é um mix de lago, de bem-estar e a água é movimento. A gente teve a parceria maravilhosa da Unlimited, com esse sistema de construção fantástico, que é uma piscina desse tamanho, é uma piscina de 15 metros. Os revestimentos eu acabei colocando uma pedra, é um mármore cinza, que é uma pedra que se chama Pedra Laguna, que é do Nordeste Brasileiro, e a borda, toda a plataforma onde tem essa escultura linda é Indecton, é uma piscina que vem pronta, e durante a obra você só precisa preparar, na verdade, onde ela vai ser colocada. A estrutura dela é toda de fibra de vidro, e isso realmente é uma coisa incrível, ainda mais em época de velocidade de tantas coisas, e economia de tempo, e busca por tudo que é mais sustentável. É um sistema construtivo altamente sustentável, porque você não precisa preparar uma grande fundação pesada, então você reduz vários tempos e zero de desperdício de material em obra. Então é uma coisa assim que eu falei, uau, como é incrível isso. E ela é uma piscina que pode ser aquecida, ela pode ter todos os sistemas de hidromassagem, tudo o que você quiser. E nesse caso, como eu queria uma coisa bem tranquila, bem contemplativa, ela tem uma prainha, e ela tem a iluminação bem elaborada, com LED, que deixa a água linda, assim, e ela tem umas bicas d'água, que fazem aqueles jatinhos de água, assim, que dão aquele barulhinho gostoso, assim, que é muito agradável, dar a água caindo. O desenho da piscina é livre, você pode fazer qualquer tipo de forma, e isso é muito encantador pra mim, que sou arquiteta, porque permite uma criação livre. Então eu poderia ser uma piscina curva, uma piscina com formato orgânico, ou uma piscina conforme eu quisesse, de qualquer tamanho. Então eu virei, assim, fã absoluta desse sistema, do profissionalismo deles. Nessa minha obra toda de casa cor, a primeira coisa que ficou pronta foi a piscina. E estamos aqui com uma piscina chiquérrima, linda, integrada com esse verde, com a natureza e com esse barulhinho de água, bem gostoso. Nesses lounges, nesse jardim ao ar livre, que eu quero que seja uma grande praça de convivência ao mesmo tempo, das pessoas que habitam essa casa. Espero que vocês gostem.